Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão do canal do YouTube do programa WASH, Ciência e Cultura. Vamos brincar? Calma, você deve estar achando que a gente voltou para a pré-história. Na verdade, nós estamos no T-Rex Park, falando de dinossauros aqui na cidade de Campinas, porque esse lugar, pessoal, esse lugar encanta a criançada e vocês sabem, as crianças curiosas lembram muito os cientistas, porque a ciência, a ciência e a curiosidade andam juntas e vocês já devem ter ouvido falar que toda criança é uma cientista por natureza. É ou não é? Para uma criança, o mundo é como um grande laboratório, cheio de experimentos a fazer. E desde pequenas, elas exploram e observam quais as nossas reações perante essas experimentações, desde gostos, formas e texturas. Por exemplo, deixando objetos caírem várias e várias vezes ao chão. Brincando com o interruptor da luz, que liga e desliga ao ser acionada. Observam o sol e a lua. Para onde vai o sol à noite? Por que lá fora está escuro? A bolha de sabão que sobe com o sopro do ar. O arco-íris que parece se formar entre as águas que jorram da mangueira no quintal. Criança parece um ser encantado, de imaginação infinita, que observa, problematiza, questiona, testa e cria. Cientistas natos que buscam soluções para suas curiosidades com seus experimentos e seus porquês. Você já deve ter percebido que a gente está num lugar bem diferente hoje, porque o tema do nosso programa será, sabe qual? O céu, pessoal. E nós viemos para um lugar muito especial, chamado MAS, Museu Aberto de Astronomia, e ele fica em Campinas. Bom, esse aqui é um local muito encantador, muito inspirador. Quanta coisa importante, né? Quanto mais a gente cuidar da qualidade da água, melhor para a vida no nosso planeta. E você já deve ter percebido que a gente não está em qualquer lugar. Nós estamos no aquário do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, para falar sobre vida aquática. Mas antes de entrarmos nesse tema, acompanhe as imagens desse espaço. E hoje nós viemos num lugar muito especial, aqui em Minas Gerais, no Laboratório Nacional de Astrofísica, mais precisamente, no Observatório Pico dos Dias, para saber um pouco mais sobre o Sistema Solar. Vamos acompanhar tudo isso? Bora! O Brasil é um país enorme, o maior da América do Sul. Tão grande que dentro dele existem seis biomas diferentes. A Amazônia, a Acatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. E cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de animais e plantas. Então, cuidemos da nossa biodiversidade. E não adianta achar que nós não fazemos parte disso tudo. É por isso que é a nossa responsabilidade escolher governos e pessoas que cuidem da natureza. Porque sem ela, pessoal, sem ela não tem futuro. Bom, eu não esqueci do Bola de Meio. Eu sei que vocês estão aguardando. E eu queria saber, Bola, o que vocês prepararam para a gente aí hoje? Roda aí! Menino, estou aqui, menina, vem cantar. Licença, uma história, vou começar a contar. Menino, estou aqui, menina, vem cantar. Licença, uma história, vou começar a contar. Oi, pessoal, eu sou o Peixe Peixoto. É um prazer estar presente. Oi, pessoal, eu sou a Peixe Peixita. É um prazer estar presente. Saímos das águas para contar uma história para vocês. Então, eu vou contar uma história tamônio. Era uma vez um corumim, menino muito levado, que adorava observar as estrelas. Todas as noites estreladas de luar, ele ia num local especial para observar as estrelas. Oi, Celso. Oi, Jaque. Tudo bem? Tudo bem. Olha o que eu trouxe. Você trouxe uma mala? A mala encantada. De novo a mala encantada? Sim, mas para saber que história tem aqui, precisa fazer três coisas, lembra? Ah, de novo, três coisas. Primeiro, tem que olhar. Olhar? Olhei. Segundo, tem que concentrar. Concentrei. Terceiro, tem que pensar. Pensei. Pensou em quê? Pensei numa onça. Numa onça? Será que tem onça aqui dentro? Ah, não sei. Vamos ver? Vamos ver, né? Ai, 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 ai. Não é que tem uma oncinha, Celso? Olha, que legal. Uma onça pintada, feita de barro, da argila, que é retirada da beira do rio. Que legal. Era uma vez, num reino muito distante, havia uma profecia. Quando o rei desse vinte voltas em torno do sol, todo o céu se apagaria. Menino, estou aqui, menina, vim cantar. Licença, uma história eu acabei de contar. Menino, estou aqui, menina, vim cantar. Licença, uma história eu acabei de contar. Obrigado, Jack e Celso. Vocês sempre encantam o nosso programa com a sua arte. E aí, pessoal? Bem-vindos ao programa Wash. Nossa, Will, o pessoal do Bola é incrível, né? Eles sempre trazem histórias sensacionais aqui pra gente. O nosso universo é maravilhoso e tem centenas de formas muito divertidas de contar a história do nosso sistema solar. Hoje, eu vou trazer uma dessas histórias pra vocês. Ela está acontecendo na Escola Estadual Vitor Meirelles, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Nela, sete estudantes do ensino médio e dois professores estão trabalhando junto com a equipe Wash pra construir um jogo. A gente está trabalhando juntos, mas cada um da sua casa que vocês sabem, né, gente? Durante a pandemia do Covid, cuidar da saúde com o isolamento social é fundamental. E vocês podem contribuir pra construir essa história com a gente. É só acompanhar a gente nas mídias sociais e no nosso site. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Vamos lá? Vocês sabem o que significa Wash? O nome Wash é uma sigla formada pelas primeiras letras das palavras workshop e aficionados em software e hardware. Workshops são oficinas, encontros de pessoas que gostam e têm interesses em comum por temas variados. Aficionados são aqueles que gostam muito de uma coisa, têm interesse e curiosidade sobre um assunto. Software são programas, jogos, aplicativos, são sistemas no geral, conjuntos de ideias, como o Minecraft, o Scratch, o WhatsApp. E hardware são máquinas, fios, botões, ecrãs e tudo mais que você consegue tocar de uma máquina. Nós desenvolvemos oficinas de cultura digital que unem linguagem de programação através de jogos e animações no Scratch, audiovisual, computação gráfica e o Steam, que é uma sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Além disso, nós também temos projetos de pesquisa desde o ensino médio financiados por meio de bolsas e gerenciados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, um órgão muito importante e responsável por muitas das produções científicas do nosso país. Quer saber mais? Então acesse o nosso site em www.wash.net.br Falando em brincar, brincadeira tem tudo a ver com aprender, não é? Então eu quero saber o que está fazendo o pessoal de Prado Ferreira. Roda aí! Olá! Eu sou a Ana Paula, coordenadora do Programa Profissão 4.0, aqui do município de Prado Ferreira. Eu estou com a... Eu sou a Cristiana, sou estagiária aqui no Programa Profissão 4.0. E hoje nós vamos falar sobre a oficina do pluviômetro de báscula. Pluviômetro de báscula é um equipamento de medida capaz de dizer a quantidade de chuva que cai em um determinado local em um determinado tempo. Nós vamos utilizar dois copinhos de iogurte, um palitinho de churrasco, um canudinho e uma tampa com a superfície lisa. Vamos utilizar uma garrafa pet de 3,3 litros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um trabalho muito interessante que aconteceu aqui na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental 1 e suas professoras. Esse trabalho foi apresentado na segunda feira de iniciação científica promovida aqui na escola. Os alunos do segundo ano queriam respostas para a seguinte problemática. Será que é possível as plantas sobreviverem dentro de potes fechados? Para resolver essa questão, os alunos foram pesquisar na Universidade Estadual de Londrina e tiveram a seguinte resposta. Sim, é possível, construindo um terrário fechado. E você aí, do outro lado da tela, você sabe o que é um terrário fechado? Oi Will, no episódio de hoje com o tema Fauna, Flora e Fogo, nós vamos trazer dois jogos que foram desenvolvidos em parceria com os bolsistas do Museu de História Natural de Campinas com as bolsistas Daiane e Juscelene. Elas fizeram jogos que tratam exatamente sobre esse tema e que é uma linguagem de programação muito simples, lúdica e que as crianças adoram, chamada Scratch. Bom, já falei demais, roda aí, Will! Alan, seja bem-vindo! E tem uma pergunta que vem diretamente das crianças e elas querem saber. Dá para morar em outro planeta, meu querido? Olá, Wilson! Muito bom estar aqui com vocês, com essas crianças todas. Então, morar em outro planeta, né? Por enquanto é muito mais fácil morar na Terra, né? Mas no Sistema Solar nós temos tantos planetas, Mercúrio, Vênus, a própria Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? E esses planetas são tão diferentes uns dos outros, né? Alguns estão mais próximos do Sol, outros estão mais distantes. A gente começou falando que você era pesquisadora do SEMADEM. O que significa SEMADEM e o que você faz aí? Ah, o SEMADEM é uma unidade de pesquisa. É um órgão, né, do governo federal, em que reúne pessoas de diversas áreas do conhecimento. O centro, a gente emite alertas, né? A gente envia comunicados para órgãos especializados na defesa civil, para tomar alguma providência para ajudar as pessoas que moram em áreas de risco, que podem sofrer algum tipo de impacto. e dentro do SEMADEM eu faço a parte de um corpo de pesquisadores e é importante falar, né? O que você precisa ser, né? O que é ser pesquisador? Eu acho que ser pesquisador é uma palavra que você usou no início, ser uma pessoa muito curiosa. Então, a diferença de uma pessoa simplesmente curiosa para um pesquisador é que o pesquisador utiliza alguns métodos, né? Metodologias científicas para responder as perguntas, para ir atrás dessa curiosidade. E a minha curiosidade, a minha paixão, é pensar sobre o fogo, sobre a floresta, como o fogo impacta a floresta, como o fogo impacta as pessoas que vivem na floresta, as pessoas que vivem nas cidades próximas à floresta, e qual é a relação entre todos esses elementos. Oi, cientista, por que o céu é azul? Maria Gabriela, né? Maria Gabriela, olha só, a gente enxerga o que chega nos nossos olhos. A luz do sol, ela é branca. O que é que significa dizer isso? Que da luz do sol, ela tem todas as cores. Todas as cores do arco-íris, ela está ali. E ela chega no planeta Terra, todas essas cores. Só que aí, na atmosfera da Terra, acontece um efeito, um fenômeno físico, chamado dispersão, que é o seguinte. Cada cor, ela faz uma curva, ela acaba adotando uma direção diferente na atmosfera da Terra. Várias cores acabam fazendo uma curva tão acentuada, que não chegam aqui, não chegam aqui nos nossos olhos. A única cor que chega nos nossos olhos, que consegue fazer uma curva, mas que não passa direto e chega na superfície da Terra, e chega nos nossos olhos, é a cor azul. É por isso que a gente enxerga o céu azul. Mas lembre, quando a gente está no finalzinho da tarde, a cor do céu muda, não muda? Fica meio alaranjado, não é isso? É porque o ângulo que a gente está ali, naquela hora, que os raios do sol vão chegando para a gente, muda a posição, e aí o azul já não chega mais. O que chega para a gente é aquele amarelado, aquele alaranjado. Me diz uma coisa. O que as crianças mais perguntam aí no aquário? Pode dizer para a gente? As crianças, elas fazem perguntas fantásticas. E isso é muito bom, para a gente aprender cada dia a mais, né? Mas o que elas mais perguntam são sobre tubarões, sobre raias. Por exemplo, se tubarão come gente, se a raia solta o ferrão. Essas coisas naturais, né, de criança. Aquele recado para a garotada que quer, de fato, estudar animais marinhos. Como que faz? Olha, sempre estar se atualizando. Ser curioso, gostar de animais. Sempre estar se atualizando, porque a cada dia ocorre uma notícia, ou boa ou má, para a ciência. Então, a todo momento estar se atualizando, ser curiosa e ir atrás dos seus objetivos. Se é isso que você quer, você tem que ser interessado, se mostrar interessado desde criança. É, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quantas estrelas os nossos olhos conseguem enxergar no céu? Você pode responder isso para a gente? Sim, vamos lá. É possível observarmos cerca de 6 mil estrelas a olho nu, sem usar qualquer tipo de instrumentos. 6 mil estrelas? 6 mil estrelas, durante uma noite bem limpa, né, durante o ano, a gente conseguindo observar. São 88 constelações, que está dividido no nosso céu hoje, né? E dessas 88 constelações, então, nós conseguimos ver um total de 6 mil estrelas a olho nu. Agora, professora, uma coisa importante. Olha, presta atenção que essa pergunta, você vai ter que responder, e todo mundo está ansioso para saber a resposta. Até rebana? Claro que não. A gente tem que saber disso desde criança. É, mesmo porque desde muito antes da gente se conhecer enquanto civilização europeia, brasileiros, e os portugueses chegarem no Brasil, a gente já sabia disso, né? O Eratóstenes já estimou o diâmetro da Terra há muitos anos. Desde a atividade, a humanidade já sabe que a Terra não é plana. Ah, ufa, estou satisfeita agora. Professora, muito obrigado pela sua participação, foi incrível, eu tenho certeza que todo mundo do outro lado aproveitou bastante. Obrigada pela oportunidade de falar aqui para vocês, um programa super bacana, e tudo de bom aí para todos vocês. Até logo, tchauzinho. Tchau, tchau. Olha, pessoal, nossa transmissão está quase chegando ao final, e eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhar nas redes sociais, deixa aquele sininho acionado para você receber os novos conteúdos do canal do Osh, e claro, a gente vai terminar esse programa com o Bola de Meia. É com vocês, Bola! Celso! Oi! Vamos contar as estrelas? Quero ver quem conta mais! O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar Quero contar as estrelas, mas começo e perco a conta Da pequena mais grandona contei tanto e fiquei tonta Quero contar as estrelas, mas começo e perco a conta Da pequena mais grandona contei tanto e fiquei tonta Vou seguindo a contagem, uma a uma sem preguiça Quando penso que chegou, o caminho sempre espicha Vou seguindo a contagem, uma a uma sem preguiça Quando penso que chegou, o caminho sempre espicha Até dez foi muito fácil, até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco, já pensou um cestilhão Até dez foi muito fácil, até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco, já pensou um cestilhão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Até dez foi muito fácil, até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco, já pensou um cestilhão Até dez foi muito fácil, até cem deu trabalhão Até mil tá muito louco, já pensou um cestilhão Ei! Prono a washi Ciência, cultura, para grincar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau